Vocês viram que ontem eu recebi esse bilhetinho que eu falei agora anônimo, eu guardei ele aqui e eu quero dizer pra vocês o seguinte, eu fiquei meio desconfiado, fui pra casa pensando, liguei aqui na TV, falei, meninos, segue essa menina. Eu vou embora. Não, senhora, você vai ficar aqui. Quero saber o que é que tá acontecendo, o que será. E colocamos uma câmera escondida, porque ontem ela jurou de pé juntos que não tem nada pra esconder, que não tem nenhum segredo. Não tenho mesmo. Você quer ver? Aham. Roda pra gente. Você vai ficar surpresa. Roda. Olha lá no fundo, dá uma olhadinha quem tá lá. Olha lá o Santo Antônio. Não, senhora. Olha lá, Santo Antônio. Olha lá o Santo Antônio, olha o Santo, aqui, ó. Gente, o cara implantaram o Santo Antônio, só tinha a Miri na minha mesa. Mas porque, é, que Miri, Miri? A Miri, eu tava falando com ela. Ué, e Santo Antônio que casou a Miri e o Miki? Pode ser. Eles fizeram o casamento? Pode ser, ele participou da minha conversa com a Miri. Tá aqui, ó, Santo Antônio no seu computador? Que isso? Barreto? Não pode nem fazer oração em paz. Não, falar pro Barreto, você não tá trabalhando, você tá ali orando pra Santo Antônio. Dá uma olhada ao seu jeito, olha as mãos onde estão. Que vergonha, vai que dá certo, né? Bom, vai que corre. Deixa eu ir trabalhar, tchau. Tchau, meu amor.